Música Gente, eu quero começar essa pregação Agradecendo aqui o nosso Ministério de Música Vocês são da paróquia? Nós somos o Ministério Carisma Ministério Carisma? Isso Ah, muito bom, obrigado, viu? Atuamos com o Padre Anderson Guerra Acompanho o Padre Anderson Guerra Mas nós somos de algumas paróquias aqui Algumas paróquias Nós fomos formados por algumas paróquias Tem algum trabalho já gravado de vocês? Temos algumas coisas na internet, sim, Padre Ministério Carisma, com K Com K e S no final S Carismas Então procura depois que vocês conhecerem Os meninos são muito bons Quero agradecer ao Padre Anderson Guerra também Ele não está aqui agora, já vai chegar daqui a pouquinho Ele, grande amigo da Canção Nova Nos ajuda aqui há muitos anos Somos muito gratos a ele Gratos a ele E eu quero agradecer também no começo dessa pregação Quero colher quem está em casa, né? Nos acompanhando, uma boa tarde também Quem está pelo sistema Canção Nova de Comunicação Pelas redes sociais Quero agradecer ao Padre Francisco Amaral Da arquidiocese de Cuiabá Eu estou usando muita coisa que eu li no livro dele Chamado A Hora de Maria Que ele lançou pela editora Canção Nova E perindico A Hora de Maria do Padre Francisco Amaral Gente, quero que você pegue a sua Bíblia agora Livro do Evangelho de São João Capítulo 2 Versículo do 1 Até o versículo 11 São João capítulo 2 Versículo 1 Até o versículo 11 Eu quero pedir a sua atenção A sua concentração, viu? Sei que nós já estamos em casa Todo mundo, muitos se conhecem Mas vamos tentar não conversar, né? Esse é um momento muito importante Da palavra de Deus que está sendo proclamada João capítulo 2 É a passagem famosa Conhecida por muitos das bodas de Caná Quem já ouviu essa palavra antes Essa citação, levanta a mão Ai que bom É linda essa passagem, não é? Eu já ouvi muitas pregações E explicações sobre essa palavra Mas cada vez que eu ouço É diferente A palavra de Deus é fantástica, né? Já percebeu que tem passagem Que você já leu muitas vezes Mas cada vez tem um gosto diferente Porque você está vivendo momentos diferentes Então a palavra te encontra Em circunstâncias diferentes João capítulo 2 Você que está em casa também Nós estamos aqui no Cairós, né? A Nossa Senhora Cairós Mariana Direto da Capital Paulista Na Canção Nova em São Paulo Você é convidado a ler também com o padre Acompanhar, viver bem Esse momento No terceiro dia Atenção, gente No terceiro dia Houve um casamento em Caná da Galileia E a mãe de Jesus estava lá Jesus foi convidado para o casamento E os seus discípulos também Ora, não havia mais vinho Pois o vinho do casamento havia acabado Então a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Respondeu-lhe Jesus O que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou Sua mãe Atenção Minha hora ainda não chegou Versículo 5 Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Havia ali seis talhas de água Desculpa, seis talhas de pedra Para a purificação dos judeus Cada uma contendo De duas a três medidas Jesus lhe disse Enchei as talhas de água Eles as encheram até a borda Então lhes disse Tirai agora E levai ao mestre Sala Eles se levaram Quando o mestre Sala Provou a água Transformada em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas o sabiam os serventes Que haviam retirado a água Chamou o noivo e lhe disse Todo homem serve primeiro O vinho bom E quando os convidados Já estão embriagados Serve o inferior Tu guardaste o vinho bom Até agora Esse é o princípio dos sinais Jesus o fez em Caná da Galileia E manifestou sua glória Seus discípulos creram nele Depois disso Desceram a Cafarnaum Ele e sua mãe Seus irmãos e seus discípulos E ali ficaram por alguns dias Palavra da salvação Pode fechar sua Bíblia Olha Essa passagem Eu vou dizer pra ti Eu sou padre Estudei muitos anos Pra ser padre Fiz teologia Mas cada vez Que eu vou estudar Mais essa passagem Bíblica Mais coisas Eu aprendo Sabe Do que Essa passagem Eu tenho a nos dizer São João Ele foi o último evangelista O último que escreveu o evangelho Então veja bem São João era jovem Quando Jesus morreu Então ele viveu bastante E o evangelho dele Era o evangelho mais refletido Por exemplo Vamos supor Que você convive Com uma pessoa E essa pessoa morre E você fica refletindo Sobre quem era aquela pessoa Que ela te ensinou Se você escrever algo dela Seis dias depois do funeral Não vai ser tão profundo Como se você escrevesse Seis anos depois Porque depois de seis anos Você vai pensar melhor Vai ter passado aquela emoção Da perda Aquela dor Aquele desespero Então João Ele foi o último A escrever o evangelho Então ele estava Mais distante do evento Da morte e ressurreição Morte, né Páscoa e ressurreição de Jesus Então O que ele escreve É muito refletido É muito profundo Tanto que São João É chamado na tradição da igreja De águia, né Porque a águia É a ave que voa Mais alto de todas as aves E que tem um ouvido Desculpa Um olhar Uma visão muito forte Que ela pode olhar Para o sol, gente Que não queima a retina Como nós Uma ave Muito favorecida Pela natureza Por Deus Então João Era chamado de águia Por quê? Porque ele via tudo Numa visão espiritual De Deus para a terra De cima para baixo Como a gente costuma dizer E ele revela detalhes Muito importantes E cada palavra Nessa citação Tem um detalhe Tem um sentido Por trás Por exemplo A citação começou Dizendo No terceiro dia Por que São João Tinha que dizer No terceiro dia, né Por exemplo Eu preciso fazer um post Assim Olha, hoje É o 19º dia De outubro Falta 11 dias Para o final de outubro 2024 É dois anos Depois de 2020 Preciso fazer um post Na internet Com esse monte de detalhes Claro que não Vai ser enfadonho, né Mas por que João Escreveu no terceiro dia? Você sabia que no terceiro dia Para o judeu O judeu ali Entendeu Existia uma profecia No livro do profeta Joel Que falava do terceiro dia No qual viria o Messias O terceiro dia Era o dia da vinda do Messias E era o dia do julgamento Então João já está dizendo aqui O momento do Messias O tempo do Messias Se cumpriu Jesus é o Messias Ele é o Salvador É um detalhe Você está vendo que profunda? A Bíblia é muito profunda Depois João continua Havia um casamento Em Cana na Galileia E Jesus estava lá Você viu que interessante? Jesus quis fazer O primeiro milagre dele Num casamento Não podia ser numa festa Não podia ser num jogo de futebol Nem tinha sido inventado futebol Mas se eu acho que Se tivesse sido inventado Jesus jogaria Eu acho que Jesus seria lateral direito Eu tenho minha desconfiança Sabe? Jesus poderia ter feito Sei lá Num jogo da época Numa dança Num festival Porque os judeus Gente Quem conhece a cultura judaica Eles tem muitas festas Que são muito importantes Ao longo do ano A festa da propiciação O Hanukkah Desculpa Outras festas com nome hebraico Que eu não vou lembrar todo Mas Jesus escolheu Eu já vi todo mundo fazendo aqui O sinal O sinal era algo que Jesus fazia Circunstancial Era um sinal Que mostrava Que provava que ele era o Messias O enviado de Deus O enviado de Deus Porque existiam profecias Seu filho Seu filho São família São membros da sua família E a gente tem que prezar É um narcismo Antes de levantar qualquer bandeira Você vai ver que Gente É uma coisa lógica Eu sei que existem Muitas situações As pessoas que defendem Esse dia eu conversei com uma pessoa Que defendia muito o aborto Eu falei pra ela no final Nossa sorte que a tua mãe Não pensava como você Senão ela teria te matado E você não estaria aqui Pra falar essas bobeiras Que você está me falando Todo mundo que defende o aborto Nasceu Você já parou pra pensar? Eu nunca vi alguém Que não nasceu Defender o aborto Teve o direito de nascer Talvez a família dele Não era perfeita Talvez a circunstância Não era perfeita Mas enfim Jesus fez o milagre No casamento E ali a gente vê A ação de Nossa Senhora A ação de Nossa Senhora Aquilo que estava escrito No tratado da verdadeira Devoção de São Luan Luiz Maria Grion de Montfort A hora de Maria A era de Maria Por quê? Porque acabou o vinho E olha Eu vou te dizer uma coisa Como eu disse Essa passagem é profunda Não é rasa Como a gente percebe Lendo uma primeira vez Você pode achar Ah padre Acabou o vinho Que bom Aqueles cachaceiros Vão embora Acaba o casamento mais cedo Os dois já vão Pra lua de mel Já vão viver O que tem que viver Não, não Você não entendeu A festa na época de Jesus Durava sete dias E sete noites Depois diz que brasileiro É festeiro E você sabia Que as pessoas Viam de longe De caravana Andavam 40 dias a pé Pra chegar Às vezes Dependendo Morasse em outro lugar Tinha judeus Na Etiópia No Egito Naquela época Então O vinho Na Bíblia Vinho é sinônimo De alegria Então acabar o vinho Numa cerimônia de casamento Era uma humilhação Pro casal Era um sinal De que esse casal Não teria alegria Era muito ruim Você sabia que o casal Existiam leis na época Eu estava estudando isso Há pouco tempo Que o casal Que não provesse Aquilo que é esperado Numa festa de casamento Poderia ser processado Na lei deles Claro Imagina Vai na tua festa Você não dá vinho Não te processa Ou seja Eles iam começar o casamento Como uma falha Como um fracasso Frustrados Porque a cultura deles Era diferente da gente A gente tem que entender São dois mil anos atrás Então não era um probleminha Gente Era um problemão E tinha Sempre tem O espírito de porco Que fica olhando A festa está boa Mas está faltando vinho A festa está boa É Mas aquela sobremesa Ali é feia O cara vai Leva a sobremesa Fala mal de tudo Só vai para reparar Claro que ninguém é assim Tem ninguém assim aqui Você conhece algum Vizinho mala Vai na sua casa Na hora do almoço Come sua comida Sem ser convidado Leva Como é que fala? Leva a sobremesa E não devolve a vasilha Depois Sempre tem alguém assim Mas não era uma coisa Circunstancial Gente Era sério Então Você vê a sensibilidade De Nossa Senhora Porque o que acontece? E também Eu quero fazer um louvor Aqui às mulheres As mulheres que Se deixam viver Deixam de fato A sua feminilidade Segundo o que Deus criou Vê à tona Porque você vê A sensibilidade De uma mulher Porque Maria Como mãe Como mulher Como alguém que casou Ela percebeu Os discípulos de Jesus Estavam em outra dimensão Estavam dançando Acabou vinho Vinho Casamento Onde que tem o casamento? Você está no casamento Rapaz Tem gente que é assim Que é tão voado Percebeu? E nós homens Eu confesso Com raras exceções Nós somos mais desligados De algumas coisas É natureza O psiquismo masculino Funciona diferente Não é melhor Nem pior É diferente Então Maria percebeu Como uma mulher atenta Uma mãe atenta Eu lembro quando eu ia Por exemplo Muitas vezes antigamente Eu ia na casa Do Padre Jonas Fazer uma visita Chegava lá Eu começava a conversar Com o Padre Jonas Conversar com o Eto E a Luzia Santiago Que é a nossa Co-fundadora da Canção Nova Ela sempre Eu chegava A primeira coisa Que ela falava Você já comeu? Ela via assim O tamanzinho do bebê Chegando lá Doe média altura Com o pezinho 46 45, 46 Ela diz Esse cara deve estar com fome E ela sempre acertava Ela via no meu olho Ela falava Esse cara Ou ele vive com fome Ou ele está com cara de fome As duas coisas Aí ela sempre trazia Um pedacinho de bolo Um suco Uma coisa simples Mas é bonito ver Claro A Luzia era uma mulher Mais velha Tinha idade para ser A minha mãe Talvez uma menina mais nova É mais voada Não as que estão aqui Claro As que estão em outros países Mas é bonito ver A sensibilidade da mulher Vocês tem A mulher que deixa De fato a sua sensibilidade Feminina Segundo o que Deus Criou via tona Eu escrevi isso no livro A cura da alma feminina É muito bonito Então Maria como mulher Como mãe percebeu Tem gente que não percebe Você percebeu Você já se atentou disso Tem pessoas que você está morrendo Do lado da pessoa A pessoa não consegue ver nada Além do seu umbigo Não consegue ver nada Além de si mesma Você está sofrendo Ontem eu falava No Sorrindo para a Vida De muitos filhos egoístas Às vezes A mãe serviu o filho A filha A vida inteira Só que quando chega O momento que a mãe está com 80 Anos, 70 O filho tem que virar a chave Entender Agora não é mais o momento Da minha mãe me servir Agora é a hora De eu servir a minha mãe De eu cuidar da minha mãe De eu não ficar exigindo dela Como quando eu era adolescente Tem pessoas que não tem empatia Não se coloca no lugar do outro Mas Nossa Senhora Olha que coisa linda Ela era uma mulher Atenta E uma mãe boa Nossa Senhora é uma mãe boa Na sua vida Você que está aqui Você que está em casa Nos acompanhando Por que? Porque Nossa Senhora Ela vê onde falta A alegria Porque eu disse Vinho é alegria Nossa Senhora Ela vê onde falta alegria E São Luís Maria Grion de Montfort Dizia que o reinado de Maria É o reinado da misericórdia Deus confiou a ela A misericórdia Confiou ao filho A justiça No dia do julgamento Particular e final Mas confiou A Nossa Senhora A misericórdia Então Nossa Senhora Vai lá na tua vida Ela vê Nossa está faltando vinho Na casa do fulano Como é que é o seu nome? Fala bem alto Para o padre ouvir Fala bem alto Para acordar Quem está dormindo Obrigado Eu estou vendo Umas pessoas que estão De olho De olho Mas enfim Nossa Senhora Ouve O seu coração Você Seu nome Que você acabou de dizer Nossa Senhora Ouve O clamor Do seu coração Que você as vezes Não sabe nem formular Com palavras Verbalmente Ela vê o que está faltando E olha a sensibilidade Ela sabe Que ela não é deusa Porque Se Nossa Senhora Se achasse Deus Ela falava Não, vai cá Eu vou resolver Esse negócio Não, não Ela falou Gente, ali Fazei o que ele vos disser E do que Jesus chamou ela? Mulher É o que eu falei hoje cedo É o título também De Nossa Senhora A mulher Esmagaria a cabeça da serpente Gênesis 3, 15 Que eu li hoje cedo Mulher, a minha hora Ainda não chegou Mas Nossa Senhora Como uma boa mãe Eu acho bonito isso Jesus deu uma desculpa Que nem quando Eu era adolescente Minha mãe Filha, vai lavar a louça Ah mãe, eu estou cansado Então, vai lá Já me empurrava Já ligava a torneira E já saía Ou seja, o que eu faria? Lavava a louça Nossa Senhora Como uma boa mãe Falou, filho Ele falou, mãe Minha hora ainda não chegou Ela nem Vai lá, vem cá Vai lá, vem cá Faz o que ele mandar Faz o que ele mandar aí Acompanhando Mas o que é uma talha? Você sabe o que é uma talha? Tem balde na sua casa? Sim ou não? Quem que já pegou o balde? Essas mulheres aqui Não fazem essas coisas Essas mulheres aqui Não limpam banheiro Nem nada do gênero Mas quem? Os mortais que limpam banheiro Às vezes você pega o balde Para jogar no banheiro Para jogar na casa Esses dias que eu estava lá De licença cuidando dos meus pais Eu peguei várias vezes balde Para ajudar a minha mãe Uma coisa ou outra Depois, mesmo quando a mulher Ia limpar lá a casa da minha mãe Suja, né? E eu estava ajudando Mas um balde Às vezes pesa Quando é cheio de água Sim ou não? Gente, mas a talha Você não tem noção É o peso de 200 baldes Era um negócio de pedra Uma superfície Desculpa Era um Como se fosse um balde Grande de pedra Que era colocada a água Para a purificação dos judeus Que é lavar as mãos Lavar o corpo antes de comer Lavar na hora Das purificações rituais Do templo Que eles tinham que fazer Então Jesus falou O que eu faço agora? Minha mãe me colocou Numa enrascada Eu vou ter que resolver Nossa Senhora é assim, né? Ela vai lá e fala Olha, meu filho Na vida do fulano Está faltando isso Meu filho Na vida dela O senhor está vendo O sofrimento que ela está? Meu filho Ajuda E muitas vezes também Nossa Senhora Por misericórdia Vai diante do filho E fala Filho Manda uma cruz Para aquele filho Para aquela pessoa Por quê? Porque Deus prefere A sua Desassossego momentâneo Ele prefere Que você carregue Uma cruz agora E vá para o céu Do que você ter Uma alegria agora E ir para o inferno E perder a salvação Então as vezes Deus permite um sofrimento Você que está aqui Você que está em casa Talvez você está vivendo Um sofrimento Uma doença Que te purificou Ainda pouco eu conversava Com uma pessoa Que passou por uma doença Como a minha família Eu tive pessoas Na minha família Um término De um relacionamento Que você postou Todas as suas fichas Não deu certo As frustrações As vezes Deus permite Pelas mãos de Maria Para nos purificar Para nos colocar No caminho certo Porque gente A gente precisa ser purificado A gente precisa Corrigindo a rota Eu digo para vocês Eu sou padre Mas eu percebo Que pelas mãos de Maria Deus foi corrigindo A rota do meu sacerdócio Muitas vezes As vezes até com reta intenção Mas no começo do meu ministério As vezes eu tomei Muitas vezes Caminhos que não eram bons E que Deus vai corrigindo Com paciência Ele permite uma doença Aí ele permite um transtorno De ansiedade Aí ele permite uma depressão Aí ele permite Que você lide Com as consequências Dos seus pecados Porque Deus não manda Coisa ruim Ele permite As vezes que algumas provações Aconteçam Mas em algumas vezes Presta atenção Deus permite Que as consequências Das suas más escolhas Venham sobre você Que as consequências Das minhas más escolhas Venham sobre mim Porque muitas vezes A gente está errando A gente está pecando E Deus está nos blindando Nos blindando Tem uma hora que ele fala Tá bom Você quer assim? Então vai Aí vem a consequência Do que você escolheu De ruim Porque muitos Dos nossos sofrimentos Me perdoem a sinceridade Eles foram causados Pela gente Por nós mesmos Por escolhas Irrefletidas Por carência Então Nossa Senhora Está diante de Jesus Pedindo Senhor Alivia Em outros momentos Em outros momentos Jesus permite Pés A mão Para que essa pessoa Seja salva Porque gente O que adianta você Viver bem Um cristianismo Fake E ir para o inferno Nossa Senhora Quer te levar Para o céu E bendito Ela carrega a cruz Exigisse uma coisa De mais explosão Não tem profissões Que não dá Para um servente De pedreira Ser muito detalhista Ele tem que fazer Um negócio acontecer Mas um barbeiro Ele tem que ser detalhista E Nossa Senhora Ela é uma mãe Atenta aos detalhes Da sua vida O vinho que está faltando A dor do seu coração O medo Ela está aí Para te ajudar Mas veja bem Nossa Senhora Sempre nos leva No caminho da conversão No caminho do céu Para de fato De fato Agradarmos a Deus Às vezes você não percebe Mas a intenção Do seu coração Lá no fundo Não é pura Não está reta ainda Então Nossa Senhora Ela permite Ela pede ao Senhor Que certas provações Te visitem Para retificar A intenção Do seu coração O desejo Do seu coração Porque veja bem Deus não se prende Só nos resultados Que a gente tem Ele olha Para as intenções Do nosso coração Nós temos reta intenção Em tudo Continuando Sua mãe disse aos serventes Fazia o que ele vos disser Havia ali Seis talhas de pedras Cada uma De três medidas Esses servos Esses serventes Encheram as talhas De pedra Pegaram aquele peso Daquela talha De pedra pesada E levaram até Jesus E Jesus fez o que? Jesus Fez o milagre Transformou a água Em vinho E de fato Salvou a reputação Daquele casal Salvou aquela família Salvou aquela festa Mas você já parou Para pensar Que sempre Quando a gente Lê uma passagem Bíblica Nós temos Que nos colocar Dentro dessa passagem Bíblica Quais são Os personagens Presentes Nessa passagem Bíblica Você já parou Para pensar Olha só Quem que é o primeiro Personagem Maior ali Jesus Sim ou não E depois Maria E depois Os noivos Que estavam perdidos Ali Tadinhos Sem vinho E depois Quem? Não Não é o povo Que estava lá Serrando o vinho Deles Não São os serventes São os serventes Os serventes Têm um papel Importante Os discípulos Distraídos Estavam lá Dançando E comendo Nem prestaram Atenção No que estava Faltando Então Veja bem Gente Para um milagre Acontecer Existe toda Uma dinâmica Você percebeu Quantas pessoas Tiveram que se mover Fazer algo Está no lugar certo Na hora certa Para o milagre acontecer Por exemplo Vou dar um exemplo Olha essa transmissão Presta atenção Nessa transmissão Você que está em casa Nos acompanhando Pela TV Canção Nova Olha só Uma transmissão Numa igreja No sábado Você que está em casa Está recebendo Aí você está acostumado A receber tanto serviço De streaming Não sei se você está Acompanhando pelo Youtube Pelas redes sociais Você está recebendo Simplesmente A transmissão Mas olha só Olha tem três cinegrafistas Aqui Trabalhando Para você ouvir A palavra de Deus Que eu estou pregando Em casa Você que está aqui Tem gente ali tocando O pianista Não para de tocar Não sei se ele gravou E está repetindo Não sei se ele está tocando Não está tocando mesmo Está com o dedo Já com cãibra Você está bem patu Vai ficar com cãibra No dedo Aí tem Esse ministério lindo Que está fazendo um trabalho lindo Tem um rapaz monitorando O áudio ali Agora há pouco Eu falei para ele Na pregação anterior Está sobrando agudo Tira Não Abaixa minha voz Não me dá mais No side aqui Me dá mais piano Vocês não estão vendo Mas tudo isso está acontecendo E a hora que eu olho para ele E faço assim Falando assim Aumenta o volume da minha voz No meu retorno Porque eu estou ouvindo a minha voz Se eu não ouvir Como é que eu vou falar com você E conseguir cantar Imagina se eu não estiver ouvindo Ele vai estar em sol Eu vou estar cantando em laço sustenido Sei lá Vai estar em outro tom Então tudo isso aqui É uma dinâmica Para a transmissão Chegar na sua casa Para esse evento Chegar em você Só que antes disso aqui A Bruna O pessoal do evento Trabalhou para organizar E antes disso aqui Eu lá na televisão Comecei a convidar você E o padre Anderson Começou a convidar na paróquia dele E antes disso aqui O ministério de música Começou a ensaiar E eu passei as músicas Para eles Minhas Eles tiraram E antes disso aqui Eu lá na minha casa Onde eu estava hoje cedo Comecei a estudar Ontem à noite Já pedi para o padre Francisco Amaral Me manda seu livro O senhor me tem alguma orientação Eu comecei a estudar Estudar e pegar As orientações As revelações As mensagens de Nossa Senhora Você está entendendo? Então para tudo isso acontecer Tem uma dinâmica por trás Tem muita gente Que quer um milagre Que quer uma cura Que quer uma libertação Mas não entende Que tem que pagar o preço Para o milagre acontecer Existe uma dinâmica O que aconteceu? Primeiro lugar Estava acontecendo a festa Já tinha algo em andamento ali Para o milagre acontecer Primeira coisa Que precisa acontecer Aquilo que Nossa Senhora fez O que Nossa Senhora fez? Gente Me define em uma palavra O que ela fez? Ela Ela intercedeu Ela pediu Tem muita gente Que fala assim Padre reza para o meu filho Eu rezo com prazer Eu sou padre para isso Mas a primeira pergunta Que eu faço Senhorita está rezando minha filha? Não padre É que o senhor está mais perto de Deus Só se for porque eu sou mais alto E ele está no céu Mas a distância entre ele E você E eu e ele É a mesma Deus não está distante Ele está perto de quem reza De quem clama O salmo diz Todo aquele que invocar O nome do senhor Será salvo Ninguém que invoca a Deus Fica sem oração Padre eu tenho um filho Que está tão distante de Deus Padre Eu tenho um filho Que só vive Vindo esses rock satânicos Esses funk Que só o pai Eu tenho uma filha Na prostituição Meu marido está bebendo Qual é o primeiro passo Para o milagre acontecer? Ó Se os meninos conseguirem me seguir aqui Alguns dos cinegrafistas Ó Olha aqui Ó Quem que está aqui diante de mim? Isso é um sacrário A Eucaristia está aqui Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem neste momento O primeiro passo para qualquer milagre É a oração É o pedir É o interceder Sobretudo diante do Santíssimo Como o padre fez Isso tem um poder Você sabe porque eu prego sobre isso Com exatidão Com coragem Porque eu já falei isso várias vezes Na Canção Nova Talvez você já ouviu o testemunho do padre Ou não ouviu Tem mãe que fala assim Meu filho dá trabalho Eu vou conhecer o filho dela Sabe a primeira coisa que eu penso? Não é 5% do que eu era Não dá 7% do trabalho Que eu dei para minha mãe Já contei minha história várias vezes Eu era viciado em cocaína Maconha Pasta base de crack Rachixe na minha adolescência Fui expulso de duas escolas Por causa de droga Entrei em coma duas vezes Fui expulso do time Que eu jogava de handball Por causa de droga Eu era chapado Maluco Eu via rock satanic Plantava maconha no fundo de casa Minha mãe achando que era alface da Índia E eu falando para ela Nossa esse menino tem vocação para ser jardineiro Eu falei isso mesmo mãe Tadinha Nem sabia Imagina um cara assim como é simpático Eu era mentiroso O drogado mente muito E desagradável Brigava com todo mundo Os professores sempre ligavam Elogiando Me elogiando para minha mãe Eu era um menino E outra coisa Você que vê o padre aqui pronto Pregando Eu acho lindo Mas pergunta para quem conviveu comigo naquela época Você vai ver que eu não estou inventando Pergunta para minha mãe E outra coisa Tem muita coisa Que até os parentes não sabiam Na época Porque tipo assim Minha mãe não ia ligar Sabe o que aconteceu? Meu filho está em coma São coisas que a família mantém Para si Não é uma coisa agradável De ficar partilhando Mas o que a minha mãe fez? Qual foi a primeira coisa? Ela rezou gente Porque dicas de passagem O que mais ela poderia fazer? O que mais você pode fazer Quando uma pessoa cabeçuda Decide fazer o que é errado? Se tivesse como né mãe Abrir a cabeça do fico Misturar Enfiar uma bíblia lá dentro E costurar E ele sair cristão Mas não é assim que funciona né E mesmo se você costurar Você vai matar ele E não vai resolver né Minha mãe pediu Minha mãe rezou Minha mãe ajoelhou Se quantas vezes Eu chegava de madrugada Em casa chapado de droga Minha mãe estava ajoelhada Rezando o texto Rezando o rosário Do jeito que ela podia Do jeito que ela sabia Então primeira coisa Para o milagre acontecer Rezar Rezar como Nossa Senhora Rezar a Nossa Senhora Ela teve um papel importantíssimo O papel da intercessão Talvez o que você pode fazer É rezar Rezar por aquele Seu amigo doente Sabe que está com câncer Aquela pessoa drogada Rezar por um tempo novo Talvez você está precisando De um tempo novo Na sua vida Você não viu Você está vindo De um relacionamento difícil Você perdeu coisas Que você não gostaria Deus tem um tempo novo Para você Mas você precisa pedir Você sabe Eu gosto de repetir Essa frase Guarda no coração Cada oração Que você deixa de fazer Hoje com ousadia E confiança É um pedaço Do seu futuro abençoado Que deixa de acontecer amanhã Quantas graças Você não está vivendo Porque você não pediu Você não rezou Se você tivesse pedido Deus teria atendido Porque a gente está escrito Na carta aos Colossenses Deus quer nos dar Mais do que aquilo Que a gente pode pedir Ou pensar O que Deus tem para você É sempre melhor Do que aquilo que você imagina O que Deus tem para você É sempre melhor Do que aquilo que você pede Mas se você não pede Deus é um gentleman Ele não vai invadir A sua vida Nem para te dar graças Ele invade Se você Está batendo na porta Deixa eu fazer de novo Porque acordou alguns Se você está batendo na porta Ele vai responder Ele vai dar graças Então Primeiro passo Para o milagre acontecer Intercessão Oração Segundo passo Ir na pessoa certa Você já sabe que Olha Tem gente que é assim Eu estava fazendo Um evento no Morumbi O ano passado Quem foi no Desperta Brasil Levanta a mão Coisa mais linda No nosso evento E as vezes dava um problema Com isso Com aquilo outro E ele não estava resolvendo Tinha que entrar por um portão O som não podia Aí eu ligava lá Para um dos diretores As vezes o próprio diretor Falava Oh resolve isso para mim Ele ia lá e resolvia na hora Mas enquanto Desculpa falar Enquanto estava falando Com uma pessoa Não pode Não pode Aí eu aprendi Quando for um problema Eu vou ligar para o diretor Gente O outro escuta O diretor resolve Não adianta só você Pedir Você tem que ir Na pessoa certa Você tem que ir Diante do Santíssimo Você tem que gastar tempo Diante da Eucaristia Você tem que gastar tempo Com a oração Você tem que ler a palavra Você tem que fazer de Jesus Uma prioridade Na sua vida Uma prioridade Sabe Você tem que ir Na pessoa certa Quanta gente hoje Vai em guru Gasta dois mil reais Para fazer um trabalho Para tirar o mal Deixa de ser besta É de graça Jesus Cristo E Ele é o Filho de Deus Que venceu o diabo E a morte Só Ele pode te curar Vá a Jesus Na oração Todos os dias Vá a Jesus Maria está sempre apontando É como se a mãozinha Mão sagrada Da nossa mãe Estivesse sempre apontando Busque Jesus Terceira realidade Para o milagre acontecer Alguém tem que trabalhar Meu filho Esses meninos Da talha de água Eles são fantásticos Eu imagino Devia ser tudo sarado Malhado Para pegar essas talhas de água Igual esses homens Que estão aqui Olha só Nem filma por gentileza Filma não Mas tudo sarado Porque cara Uma talha De água Acho que eles devem ter pegado Em dois Porque há estimativas Que só a talha Chegava a pesar 85 quilos Autores que falam 85 Outros falam mais Outros falam menos Enfim Uma elucubração ali Mas imagina Para um milagre acontecer Alguém tem que colocar a mão na massa Porque minha mãe Minha mãe rezou por mim Mas ela entrou em contato Com o povo da igreja Pelo amor de Deus Quando tiver um encontro Quando tiver um encontro De jovens Vem chamar Essa íngua Aqui em casa Vem chamar Por favor E ela não era Do grupo de jovens Ela não era A coordenadora Mas ela falou Com quem poderia fazer Ela falou Vem encher a talha De água E vem aqui Ou seja Você tem que fazer Você tem que trabalhar E eu digo para você No encontro O primeiro retiro Que eu fiz na igreja Que eu tive o meu encontro Com Jesus Cristo Que eu fui batizado No Espírito Santo Que eu fui liberto Das drogas Nesse primeiro encontro Tinha pessoas trabalhando Limpando o banheiro Tinha pessoas trabalhando Fazendo a comida Que diga-se de passagem Estava muito boa Eu sempre lembro de comida Não sei porquê Muito boa Então Tinha gente mexendo As talhas Para um milagre acontecer Você tem que mexer a talha Ou seja Padre eu rezo para o meu filho Mas não só reza Quando ele estiver lá Liga a TV na Canção Nova Está entendendo? Manda o vídeo Do padre Adriano para ele Manda o vídeo Do padre fulano para ele Manda a música da igreja para ele Fala para ele Filho Houve um testemunho tão bonito Quanta gente Gente Padres que eu conheço Padres Que hoje são padres Presta atenção Que eram gente danada Jovens perdidos Mas que uma avó Começou a falar Olha Eu vou lá no padre fulano Tem uma oração de libertação Tem música Algumas vozes Até apelavam O jovem Tem uma menina que canta lá Mas é uma gata Aí o netinho Ô vô Quero ir com a senhora Mas o cara hoje é padre Veja bem Tem que ter o trabalho Você tem que levar a igreja Você tem que falar de Deus A evangelização Gente É um trabalho sagrado A evangelização O discipular Eu penso que nós Católicos Me perdoem Nós estamos anos Luz atrás nisso Comparado com os nossos irmãos evangélicos Eu acho tão bonito Em algumas denominações Essa questão do discipular É uma coisa natural O cara vem pra igreja Ele já quer discipular alguém O que é discipular? Eu estou fazendo uma pregação Eu sei que é muito bonito Eu estou atingindo milhares de pessoas Talvez pela TV Pelas redes sociais Você aqui Mas o que é discipular? Discipular é um trabalho personificado Meninos, posso descer aqui um pouquinho? Posso, né? O cinegrafista vai ter trabalho O que é discipular? É um trabalho personalizado Personificado Por exemplo Se eu for discipular alguém Como que é o seu nome? Como? Raimunda Não está com o som não, né Raimunda? Vou aqui Para discipular a Raimunda, gente Além de estar aqui pregando para ela Eu posso mandar um vídeo Mas eu preciso ter contato Não é? Quando eu morava aqui na Canção Nova em São Paulo Eu tinha o hábito Claro, a vida minha é muito corrida, né? Sou um só Mas vinham pessoas que eu acompanhava periodicamente Aí vinha o fulano Então como é que você está? Deixou de ser um cachorro com a sua esposa? Mais ou menos, padre Aí um dia eu dava uma pancada Assim no sentido de ser firme Outro dia eu passava a mão no cabelo Um dia eu dava um livro lá, por exemplo De São João Bosco Lê o livro e me fala o que você achou Aí outro dia Obrigado, Raimunda Outro dia eu falava Então, agora você vai por 30 dias fazer tal oração Aí ele voltava Padre, rezei 27, faltou 3 Mas eu ia discipulando Então, você conhece a história de João Batista? Não Então, passava duas passagens de Bíblia para ele ler Na outra semana ele voltava Então, agora eu sei que é João Batista Conhece a história do profeta Jeremias? Não Então, você vai ler o livro Vai ver o filme do profeta Jeremias Tem gente que é mais visual, né? Tem pessoas que se você der um livro A pessoa não vai sair do lugar Tem pessoas que se você der um filme A pessoa vai entender, né? E é gostoso, né? Quem assistiu, por exemplo, The Chosen Ou outras séries da vida de Jesus Vendo não é legal Parece que eu gosto de ler Mas eu também gosto de ver Então, você vai mandar a série Para o abençoado Não é assim Eu vou rezar E os anjos vão vir Trazendo bênçãos E trazendo um livro de Santo Agostinho Para ele Não O anjo é você, cara de pau Diga para quem está do seu lado O anjo é você É você que tem que ser Canal da bênção Diga para essa pessoa Canal da misericórdia Diga para essa pessoa Enche a talha Você está entendendo? O que é encher a talha? É o trabalho, gente É o trabalho Alguém tem que trabalhar Alguém tem que fazer E olha Para de ficar encostado na gente Que é padre, tá? Cara de pau Porque o concílio Vaticano II Foi um concílio que trabalhou Do início ao fim Para mostrar a ação do leigo De quem não é padre nem freira Na sociedade E por exemplo Quem aqui trabalha? Levanta a mão Que bom, né? Continue assim Os aposentados, tranquilo Mas veja bem Em que empresa você trabalha? Fala aí Fala o nome Vê se eu consigo ouvir Tem gente trabalhando Naquela empresa Dias e dias parado, né? Vamos supor que você trabalha Numa empresa lá Para construir Sei lá Bicho de pelúcia Você está lá Na repartição Tem aquele teu chefe Mala Tem aquela pessoa Que é de outra religião Tem aquela pessoa Atrapalhada Aquela pessoa Eu não vou conviver Com aquela pessoa Porque essas pessoas Não vêm na minha igreja Essas pessoas Não me seguem no Instagram Essas pessoas Não gostam de padre Essas pessoas Não gostam de nada De católico Mas você está lá A criatura Então Deus quer que você Seja a luz lá Deus quer que você Seja a luz Na sua universidade Jovem Deixa de ser covarde Tem vergonha De falar de Deus Tem vergonha De falar que reza Tem vergonha De falar que segue O padre Adriano Zandonal Vou te pegar ali fora Deus precisa Do seu trabalho Alguém tem que Encher a talha Alguém tem que Encher a talha Mas acabou por aí Os protagonistas? Sim ou não? Responde rapaz Sim ou não? Não acabou Porque tem depois O mestre Sala Sommelier da época Quem era o mestre Sala? Era o rapaz Que estava provando o vinho Que estava ali Para dar o pitaco Recebia para beber vinho Profissão ruim Naquela época tinha Eu não bebo Mas quem aprecia o vinho Vai se candidatar Mandar currículo Mas ele estava lá Para examinar Então o que acontece? Quando acabou o vinho Ele já percebeu Esses caras são espertos Eles trabalham com isso Ele já falou Meu Deus Eu fui contratado Para um casamento Que vai ser um fiasco Horrível esse casamento De repente Chegam os caras lá Com seis talhas Gente Cem litros Cheios de vinho Mas o que O que o Sommelier fez O mestre Sala Ele experimentou E atestou E testemunhou Gente Esse é do pão Esse aqui Você pode beber Que você não fica bebo Igual aquele Não vou falar o nome Que veio na minha cabeça Porque eu levo um processo Da empresa Tem um que só o pai Você olha para o rótulo Da dor de cabeça Já Ruim que dá mesmo Mas também Dois e cinquenta o copo Já viu Vai querer tomar Uma coisa boa Assim Não dá Seu mão de vaca Mas enfim Eu não bebo Estou só enchendo o saco Porque eu já bebi Entendo O Sommelier Atestou Não Isso aqui é um milagre De onde veio esse vinho Quem é o O mestre Sala É aquele que testemunha Para um milagre acontecer Tem alguém Tem que ter alguém Que dá o testemunho Na Bíblia Várias vezes Lembra da cura Do servo Do centurião Quem já leu Essa passagem na Bíblia Levanta a mão Ouviu Como começa Essa passagem No evangelho de Lucas O centurião Ouviu Falar De Se ele ouviu falar Isso pressupõe Que alguém Falou Então Para um milagre acontecer Você tem que testemunhar Jesus Como a minha mãe Testemunhou para mim Em casa Para mim Eu costumo dizer Quando a pessoa Se eu vou pregar Num evento Que é muito assim Dodói e tal E a pessoa Não quer que eu Se uma pessoa me chamar Para um evento E não quiser que eu dou O meu testemunho Eu não vou Não preciso ir Porque gente Só eu que estive Lá no fundo do poço E ouviu o testemunho Do ex-drogado No primeiro encontro Que eu estava E aquilo tocou O meu coração Uma pessoa como eu Sabe a importância De ouvir uma história Como a minha Para quem está No fundo do poço Você que talvez Que nunca teve Um problema afim Para você Mais uma história Mas para quem está No fundo do poço Como eu tive Eu sei da importância Eu lembro uma vez Que nós estávamos dando Uma entrevista Numa revista importante Aqui no Brasil Em São Paulo E eu falei para a menina Que estava entrevistando Se você não quiser Que eu fale a minha história Pode falar com os outros padres Não tem problema Eu não quero publicidade Eu quero evangelizar Por quê? Porque quando eu falo Do que Deus fez Quando eu falo Esse revinho É bom Eu não estou dizendo De mim Eu estou dizendo Daquele que fez em mim Porque o mestre Sala Ele não estava falando De si Ele estava falando Olha, não sei Quem que trouxe Mas quem fez Esse negócio É que fez direito Porque o vinho está bom Então é preciso Testemunhar Jesus É preciso testemunhar Nossa Senhora É preciso testemunhar As obras de Deus Na sua vida Na vida dos outros Nesse sentido Você tem que ser Uma tagarela Tá? Como diz aquele ditado Fale pouco de você Nada dos outros E muito de Deus Fale pouco de você Fale muito de Deus E fale nada dos outros Tem que testemunhar O mestre Sala Ele foi lá e ratificou Ele bateu A martelo Isso aqui é vinho bom Quem fez isso aqui Fez direito Ou seja Essa é a dinâmica Do milagre É o mecanismo É a mola Do milagre É que nem um relógio Hoje os relógios São digitais Mas aquele relógio Antigo Lembra? Tem todas as Esqueci como é que chama Aquelas polias Que vão girando E vão movimentando As outras E outras E outras Então seja Um agente de milagres E imite Nossa Senhora E conte com Nossa Senhora Porque como eu citei de manhã E cito mais uma vez São Luiz Maria Grion De Monfort falou Nós estamos na era de Maria E esse é um tempo No qual a gente precisa se converter Ser mariano de verdade Concluindo isso Nós já estamos caminhando Para o final Eu prestei atenção Nisso que São Luiz Maria Grion De Monfort falou Também lendo o livro Do padre Francisco Como eu falei para vocês Que é muito bom Se você for perceber Nós já entramos Na era de Maria Nos últimos 350 anos Estão acontecendo coisas Que não aconteceram Na história da salvação inteira Desde quando Jesus ressuscitou Por exemplo Envolvendo fenômenos marianos Aparições de Nossa Senhora Nos últimos 350 anos Nós tivemos São Luiz Maria Grion De Monfort Foi uma bênção Um santo Que falou muito de Nossa Senhora Santo Afonso Maria de Ligório Que é doutor da igreja Que falou muito sobre Maria Nós tivemos a proclamação De dois dogmas A Imaculada Conceição Em 1854 Pelo Papa Pio IX Tivemos a proclamação Do dogma Da Assunção de Maria Pelo Papa Pio XII Em 1950 Tivemos um ciclo De aparições marianas Eu vou falar só As reconhecidas Pela igreja Pelo Vaticano Porque tem algumas Que são reconhecidas A título de Ocesano Olha só Mas pelo Vaticano Rudbach La Salete Lourdes Fátima Aquita Ribeco Que berro E muitas outras Que ainda estão sendo estudadas Então quantas coisas Movimentos Grupos E comunidades marianas Que vem crescendo Progressivamente Na igreja Enquanto os muitos Passam Grupos Com uma certa crise Escassez Os movimentos marianos Olha o fenômeno Do rosário no Brasil Na madrugada Olha só Nessa quaresma de São Miguel Encheria nove Estádios Do Maracanã As pessoas que estavam Rezando o rosário De madrugada Com freio Olha que Gente É um sinal É o tempo de Maria Mas nós precisamos Colaborar com Deus E com ela Sabe Nessa lógica Nessa construção Do milagre Amém Vamos ficar em pé Olha para quem está Do seu lado E fala Levanta Abençoado Maria Conta com você Você é do exército De maria Conta com você Continua em sol Aquela mesma Diga assim Você é do exército de maria Vamos cantar Badeira 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 Você estava falando mal Do senhor Agora há pouco Seus músicos Ouviram Vocês falam para ele Que eu falei mal dele Levanta seus braços Vamos cantar de novo O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Como mãe Tem sempre o amor De Jesus Se a tua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Uma vez mais Pisa Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Padre como sacerdotes Vamos fazer uma oração Se tiver um outro microfone aí Eu agradeço Vamos rezar Consagrando a Nossa Senhora Padre Esse povo O Brasil que nos acompanha Olha que padre elegante Devia ter vindo com a minha batina Perdi Vamos rezar irmão Consagrando a Nossa Senhora O Senhor pode conduzir nosso povo Nosso Brasil As nossas famílias Pedindo que de fato Ela pise na cabeça da serpente Nas nossas vidas Senhor Jesus Nós entregamos agora Todas as pessoas aqui presentes Na Catedral Nossa Senhora do Líbano Mas todas as pessoas que estão em casa Nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação Como sacerdotes aqui Eu, Padre Adriano Zandoná Consagramos agora O pensamento dessas pessoas Coloca a mão na sua cabeça Consagra agora Os seus pensamentos Pede que Nossa Senhora agora Vá tomando conta Dos seus pensamentos Pensamentos de morte De suicídio De vingança De ódio De destruição Tudo aquilo que Está desajustado Na nossa mente Que o Espírito Santo de Deus Que a força de Deus Agora Venha dando todo o controle Sobrenatural Sobre a tua vida agora Mãezinha do céu Cobre a nossa cabeça A nossa mente Com tudo aquilo Que é graça de Deus Para que sejamos guardados E protegidos agora Nós conhecemos Nossa Senhora Da cabeça Que Nossa Senhora Agora da cabeça Cuide Da nossa cabeça Que ela cuide Que ela cuide da nossa mente Que ela cuide agora De cada parte Para que saímos daqui Venha selando essa pregação Todo o mal Batalhando em nosso favor Batalhando em nosso favor Esse grande exército De Deus Esse grande exército Celeste Com toda a milícia Celeste agora Agora Vai rezando no Espírito Padre Anderson Quando o Padre Anderson rezava O Senhor me dava uma imagem De pessoas que estavam com a cabeça Como se tivessem pequenas serpentes Na sua cabeça A hora que o Padre Anderson Estava rezando A imagem era dessas serpentes saindo Pessoas sendo libertas De pensamentos obsessivos Até de tentação Persistente Contra a castidade Desejos Desordenados Impuros Pensamentos de Obsessão De ansiedade O Senhor está libertando O Senhor também está libertando Uma pessoa Que você teve envolvimento Com ocultismo E você tem sentido A presença do inimigo Na sua vida Você precisa se confessar Fazer uma oração de renúncia Mas o Senhor já está derramando Um grande bálsamo De libertação Pessoas que estão sendo Muito provadas No trabalho O Senhor está colocando Dois anjos Do seu lado Que vão te acompanhar No seu trabalho Uma pessoa também Com problema nos ossos O Senhor está curando Outra pessoa Com problema no fêmur Na cabeça do fêmur A perna direita Irradiando Assim como se fosse O ciático O Senhor está curando Pessoas que estão Vivendo um tempo De melancolia Muito grande De tristeza O Senhor está visitando E libertando O Espírito Santo Esposo de Maria Está te dando O dom da alegria Nesse momento Coloca a mão nos teus olhos Que o seu olhar Não seja um olhar De cobiça Que o seu olhar Não seja um olhar Impuro Que o seu olhar Não seja um olhar Jamais Que te leve a pecar A julgar Cura Senhor Os nossos olhos De todo acidente Você viu um acidente Você ficou com um trauma Muito grande O Senhor está curando O Senhor está curando você De traumas Tudo aquilo que você viu Violência dentro da sua casa Seu pai bater na sua mão Você tem um trauma Muito grande Você viu seu pai Bater na sua mãe Você viu uma pessoa Morrer na sua frente Você tem um trauma Muito grande O Senhor está curando Muitas pessoas de traumas Violência Muita violência A coisa que você viu Com seus olhos Com seus olhos físicos mesmo E te trouxeram Muitos traumas Muitos medos Que te travaram O Senhor está destravando A tua vida O Senhor está curando Esses traumas do passado Aquilo que você viu Aquilo que te fez mal Cenas que te fizeram mal Que te marcaram Violência Filmes de terror Quanta coisa você viu Que te fez mal O Senhor me mostra isso Padre Adriano Quanta cura O Senhor cura Olhos Mesmo verdadeiramente falando Pessoas com problema De vista física mesmo O Senhor curando glaucoma Curando problemas de visão mesmo Coisas impressionantes Visão turva Pessoas com problemas de visão mesmo Aonde o Senhor está visitando agora Muito obrigado Que o Senhor vai curando agora Os olhos A visão Que o Senhor te dê um olhar puro das coisas Não um olhar malicioso O Senhor vem curando os teus olhos Põe a mão nos teus ouvidos também agora E presta que o Senhor vai curando agora os teus ouvidos Consagre os teus ouvidos à Virgem Maria Peça ao Senhor que coloque peneiras nos teus ouvidos Para que tudo aquilo que as pessoas disserem Seja peneirado E você tenha o discernimento A sabedoria De escutar aquilo E aquilo que não presta Você joga fora Todo tipo de fofoca Tudo aquilo que você escutou Até mesmo palavras de maldição Você não presta Você não vai dar certo na vida O Senhor está quebrando muitas maldições O Senhor me coloca essa palavra Maldições Você é uma bênção Diga no seu coração Eu sou abençoado Eu sou uma bênção Deus me abençoou Eu sou filho de Maria Eu sou filho de Jesus Eu sou filho do céu Você é filho de Deus O Senhor está curando agora Palavras horríveis que você escutou E te fez muito mal O Senhor está curando você Até mesmo uma pessoa De seita diabólica Disse coisas para você Fez uma lavagem cerebral em você Confirmando aquela palavra também do Padre Adriano E isso não sai da sua cabeça Porque a pessoa disse coisas Que você deveria ser Você deveria ser pessoas que Conduziria terreiros Que consideria Que ia conduzir Situações futuras De coisas Que não são Da graça de Deus Mas o Senhor te cura agora Ele te liberta Dessas palavras que você ouviu Que ficou na sua cabeça E até mesmo Padre Aquilo que O Senhor disse aqui Como que saindo cobras da cabeça Minhocas da cabeça Dessas coisas que te disseram O Senhor continua arrancando Essas minhocas da cabeça A serpente da cabeça Coisas que estavam na sua cabeça Que não são verdade Escuta uma coisa O diabo é o pai da mentira Assim como ele enganou Eva No paraíso E o Padre Adriano Falou tantas vezes isso aqui Falou da maçã A serpente também queria te enganar E está acontecendo uma coisa tão bonita O Senhor está curando Cegueira espiritual Libertando pessoas Padre De cegueira espiritual Surdez espiritual Todo espírito Em nome de Jesus Eu peço agora a Jesus Que em nome dele Pela interação da Virgem Maria Todo espírito de mudo e surdo Toda surdez Toda visão Toda falta de visão espiritual Caia por terra Agora em nome de Jesus Você seja liberto e curado Para a honra e glória do Senhor O Senhor também está fazendo Curas emocionais Pessoa que depois que você Foi traída Seu coração nunca mais Foi o mesmo Você que perdeu Essa pessoa Que não perdoou a Deus ainda O Senhor está tocando As suas emoções Uma pessoa que você está Muito carente Você está até dizendo Eu estou me apaixonando Pelo vento O Senhor está colocando Em ordem As coisas dentro de você É uma metáfora Claro O Senhor está colocando Em ordem Suas emoções Uma pessoa que você Sofreu muito em casa Confirma aquilo que o Padre Adriano Deus só dizia Você viu seu pai Ser violento com a sua mãe Isso te traumatizou Você não vive bem Seus relacionamentos Por causa disso O Senhor está te curando Corações magoados Por causa de abusos Sexuais na infância Por parte de irmãos Abuso por parte Do ex-patrão O Espírito Santo Está curando Muitas pessoas E libertando Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado por tudo Que o Senhor está fazendo Mais do que aquilo Que a gente pode pedir Ou pensar Cantemos mais uma vez Esse refrão Depois nós vamos receber A bênção Maria passa Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente A frente Viva Jesus Viva 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 o céu Viva 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 Tchau, tchau.